Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Como uma letra de artista pode mudar a sua vida? E o melhor vai ser vocês saberem quais são as aplicações práticas. Vocês vão pegar essa letra de artista e vão poder usar no quê? Então, pra galera que quer ganhar dinheiro com caligrafia, saibam, essa é uma oportunidade maravilhosa. Tem muita, muita, muita coisa que a gente pode usar com a nossa letra. Pois é, ela também pode gerar uma coisinha material que a gente precisa e gosta. E quem não gosta, trate de gostar, porque o dinheiro é muito importante na nossa vida. Sem dinheiro, a gente não tem a nossa sobrevivência garantida, a gente não consegue se alimentar bem, a gente não consegue garantir um conforto e uma segurança pros nossos filhos, pras pessoas que a gente ama. O dinheiro, ele é necessário. E a gente pode usá-lo como uma energia do bem. Nós temos muitas crenças limitantes com relação a dinheiro. Dinheiro é sujo, gente rica é desonesta. Tem vários tipos de crenças sobre dinheiro que limitam isso na nossa vida. E o dinheiro, ele é importante. E ele é bom. E ele faz parte. Então, você pode usar a sua letra pra fazer dinheiro. Gente, já contei pra vocês. Eu criei quatro filhos com a minha letra. Será que dá pra fazer dinheiro com a letra? Vocês sabem que não é brincadeira. Criar quatro filhos. Eu era divorciada. E aí, você imagina. Aluguel, condomínio, comida, internet, combustível. Vocês sabem, né, gente, o que é viver. Todo mundo aqui tem seus custos de vida. Com quatro pequenos. Com a minha letra. Então, dá pra fazer dinheiro. E dá pra fazer um bom dinheiro com caligrafia e lettering, certo? E calma, que tudo que a gente vai falar aqui, você pode usar pra presentear. Você pode usar pra demonstrar os seus sentimentos. Eu tenho muitas alunas, alunos que não querem trabalhar com caligrafia. Também não largam de jeito nenhum. Justamente por causa de todos os benefícios. Então, vou falar um pouco mais diretamente com quem quer ganhar dinheiro. Quem sabe, se você não pensou nisso, comece até a levantar suas anteninhas aí para, quem sabe, querer ganhar dinheiro com isso, tá? Então, presta atenção. Eu acredito que existem inúmeras formas, tá, gente? Porque a arte não tem limite. E caligrafia e lettering são arte. Então, dá pra você se garantir nisso aqui, beleza? Dá pra ganhar dinheiro de forma direta e indireta. Como assim, Carol? Vou dar um exemplo de uma forma indireta de ganhar dinheiro tendo uma letra de artista. Eu tenho uma aluna minha, que ela é diretora da Mary Kay, de cosméticos. Ela é alta executiva da Mary Kay. E depois de dois meses que ela estava estudando comigo, ela me escreveu passada. Carol, você não vai acreditar. Eu comecei a treinar com você, começou a melhorar o meu foco. Eu comecei a me organizar no trabalho e eu tripliquei a minha meta. Triplicar a meta na Mary Kay significa comissão, né, gente? Delícia! Então, mesmo sem trabalhar com a caligrafia, ela melhorou muito no trabalho dela e isso trouxe mais rendimento pra ela. Ok? Mas, existem N formas diretas e é o que eu estava dizendo. Pra mim, são infinitas porque a arte é criação o tempo todo. Então, nós vamos estar sempre inventando novas formas pra usar as nossas letras. Mas eu vou falar de algumas aqui pra vocês que eu, nesses mais de 25 anos de carreira, já utilizei e utilizo. E que vocês podem fazer o mesmo, ok? Primeira coisa, escrever em convites e certificados. Eu faço isso há muitos anos. E é um trabalho tranquilo, é um trabalho gostoso, que você faz em casa, que você faz no seu horário. Bota sua musiquinha sossegada. Tem muita demanda, gente, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais desse mercado pra vocês. Então, você pode, de repente, entrar nesse mundo e se especializar pra trabalhar com isso. Segundo, deixa eu ir ticando aqui pra não me perder. Criar uma linha sua de cartões personalizados. Quem não quer vender, pode fazer isso pra dar. Quando for aniversário, Natal. Quem assistiu a live do meio-dia na entrevista com a Rosângela, viu o presente de Natal que ela fez a caixinha, escreveu manualmente nas caixinhas, colocou um bombom e emocionou a família inteira com o trabalho dela, que valeu muito mais do que presente comprado, né? Mas quem quer trabalhar, criar uma linha de cartões feitos à mão, artísticos, com frases bacanas, específicos pra datas especiais. Então, vai chegando Natal, tome fazer cartões lindos com frases especiais de Natal. Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, enfim. Você pode se especializar nisso, em fazer cartões personalizados pra datas especiais, tá? Produzir quadros com frases. Podem ser quadros maiores ou quadrinhos pequenininhos. Por quê? Todo mundo tem uma frase do coração. Você pode tanto colocar as frases que você quiser e criar um mostruário e colocar pras pessoas conhecerem, né? Colocar nas suas redes sociais, demonstrar e colocar à venda. Como você pode fazer de forma personalizada. A pessoa diz a frase dela e todo mundo tem uma frase, uma letra de música, uma poesia, alguma coisa que ama, né? E aí você faz personalizado o quadrinho pra pessoa colocar lá em casa, no ambiente de trabalho dela. E você pode se especializar em fazer isso, certo? Esses quadros com frases. Ou a sua escolha ou a escolha do seu cliente. Parede, galera. Você pode fazer em chalkboard. O que é chalkboard? É o quadro negro, né? Então é aquela parede preta com as letras brancas. Parece uma lousa, certo? Então você pode fazer daquele jeito, mas você pode fazer de qualquer jeito. Com a letra que você quiser. Tanto em paredes, como em quadros maiores, né? Pra decoração. E aí você pode decorar ambientes, tanto da sua casa, pra quem não quer vender. Minhas alunas adoram. Olha o que eu fiz no meu quarto com o meu marido. Olha o que eu fiz no quarto do meu filho. E tem a galera que já tá fazendo parede para vender, como trabalho. Então você pode fazer nas casas de outras pessoas. Você pode fazer em empresas. Pode fazer em restaurantes. Restaurantes pedem muito, né? Pedem muita parede. Porque fica lindo. Gente, depois vocês façam um favor. Tem mais de 4 mil postagens no meu Instagram. Se vocês forem stalkear a minha vida, fiquem à vontade. Pode fuçar de baixo em cima. Vocês vão ver minha história ali, desde que eu abri meu Instagram. Claro que deve ter uns 7 anos, 8 anos, não sei. Eu faço isso há 25. Então lógico que não tem tudo, né? Mas tem mais de 4 mil postagens de 8 anos pra cá, 7 anos pra cá. Vocês vão ver a infinidade de coisas. Mas vão lá pra baixo mesmo. Pra vocês verem a variedade, a infinidade de coisas que dá pra fazer. O quanto de coisa que eu já fiz. E olha que eu nunca, eu não postei tudo. Porque tinha épocas que era impossível ficar fotografando e filmando tudo pra postar. Mas vocês vão ver minhas paredes. Vocês vão ver N coisas. Depois vocês passam lá e vê, tá? Vamos voltar pra cá. Gente, hein. Personalizar artesanatos. A galera do artesanato. E aqui do artesanato eu vou puxar outra setinha. Que é a galera da cerâmica, da porcelana, tá? Peças de decoração. A galera do artesanato agrega muito valor ao seu trabalho quando personaliza. O artesanato já é uma coisa muito bacana porque é algo manual, né? É algo bem pessoal. Mas quando você tem uma letra de artista e faz esse artesanato personalizado pros seus clientes, o valor que você agrega é imenso. Você coloca o nome da pessoa, coloca uma palavra que ela ama. Ou ela vai dar um presente pra alguém, vai comprar um artesanato seu pra dar de presente. Já vai com o nome da pessoa que ela vai presentear. Gente, vocês não tem ideia. A galera pira com isso. Pira mesmo. Vocês não fazem ideia da satisfação que é. Quando um cliente recebe uma peça sua, um trabalho seu com a sua letra e fica Ai, que coisa linda. Ai, era meu sonho. Ai, olha essa letra. É muito gostoso. Então, assim, agrega muito valor. Apesar de não ser a minha especialidade, porque cerâmica tem que ir pro forno, né? Tem que queimar a tinta, né? Depois que passa. Mas eu já fiz em vidro, em taças de decoração e tal. E é um supermercado. Não é um supermercado, gente. É um mercado super. Porque você também personaliza as peças de decoração. Então, a pessoa às vezes curte. Fica o máximo. Fica lindão. Tá? Então, é essa linha de personalização de artesanatos. O que mais? Caligrafia ao vivo, gente. Já fiz um monte. Já fiz pra várias lojas. Já fiz pra inauguração de lugares. Já fiz pra Lancome. Já fiz pro Boticário. Como funciona? Chega numa data especial, essas lojas vendem muito. E para que o cliente se sinta mais especial, muitas vezes eles chamam um calígrafo ou uma calígrafa pra ficar na loja personalizando os cartões pros clientes. Ou escrevendo, por exemplo, no Boticário, no próprio vidro do perfume. Aí era dia das mães. A mãe ia receber o vidro de perfume com o nome dela escrito no vidro do perfume. Na Lancome, eram uns cartões que eles mandaram fazer especificamente pra data. E a pessoa vinha, escolhia a letra que ela queria, o texto. E eu escrevia na hora. Gente, vocês não tem noção de que a galera fica doida. É um super sucesso. E vou dizer uma coisa, escassez no mercado. Muitas vezes eu não podia atender a demanda porque eu tava cheia de trabalho. E alguém me ligava pra fazer um dia desse de personalização ao vivo e eu não tinha como ir. E a pessoa ficava, pelo amor de Deus, não tem mais ninguém. Eu já tentei tanto, eu já liguei. E olha que eu moro numa grande capital. Eu moro em Fortaleza. Quinta capital do Brasil. E não tem. Imagina pra quem mora em cidades menores. E mesmo em cidades maiores, gente. Eu já, volta e meia, tem gente que escreve pra mim. Que me encontra no Instagram. E pergunta assim, ah, você escreve em convite de casamento? Eu digo, escrevo. Você mora em Fortaleza? Ah, não, eu moro em São Paulo. Eu digo, gente, em São Paulo? Em São Paulo, a pessoa não acha uma calígrafa? Tem. Claro que tem. Mas é claro que dilui, né? No tamanho da cidade. Agora sim, gente. É um mercadão. Entendeu? Porque tem muitas possibilidades. E aí você pode fazer o que você mais gostar. Caligrafia ao vivo é uma coisa muito legal. Escrever em balões e decorações de aniversário. Gente, a galera de decoração com balão ganha mais quando tem alguém que sabe escrever e personalizar os balões. Bota o nome da aniversariante. Bota a idade que tá fazendo. Bota algumas palavras legais. E escreve nos balões de aniversário. Já recebi várias mensagens da galera de decoração em balão. Aí você vai fazer o aniversário do teu filho. Bota aqueles palitinhos lá com balão, né? Com bexiga. Põe três, quatro. Espetadinho. Se você colocar dentro de um copinho e escrever com uma letra lindona no balão, você decorou a mesa do aniversário. E outras decorações de aniversário que você pode fazer manualmente, certo? Criação de logomarcas, monogramas e rubricas. Ou assinaturas especiais pra cartão de visita, essas coisas. Muita gente procura. Muita gente procura. Quer uma logomarca legal? Quer o nome dela escrito numa letra bem linda? Que foi feita manualmente? Certo? O que é monograma, gente? Em convite de casamento já criei vários. Você junta duas letras, as duas letras do nome dos noivos, no caso do casamento, né? Você pode fazer com qualquer letra. Você junta as duas letras dos nomes dos noivos e cria um símbolo. Une as duas numa coisa só. Não sei se alguém já viu aí em convites de casamento. É comum ter. São lindos, né? E tem noivos que querem personalizar. Não quero um monograma com aquela letra de computador. Eu quero um monograma criado especialmente pra gente. Que ninguém mais vai ter. Porque ninguém mais vai pegar do computador e imitar a letra. Então, já criei vários monogramas pra casamento. E é bem gostoso de fazer. Então, outra ideia aí pra vocês. Trabalhar com mesa posta. Vocês sabem o que é isso? A pessoa vai fazer um almoço, um jantar na casa dela e arruma a mesa pra isso, né? Aí você trabalha personalizando essa mesa. Eu tenho uma aluna que quando ela terminou o curso, ela se especializou e foi trabalhar com mesa posta. Virou a especialidade dela. Você pode escrever no guardanapo. Você pode escrever o nome do convidado no prato. Você pode colocar um cartãozinho com o nome do convidado e uma mensagem. Dá pra escrever no talher. Tem um vídeo meu no YouTube que eu falo sobre personalização de mesa. Sobre mesa posta. Eu escrevi na taça. Escrevi nos talheres. Escrevi no prato. Escrevi no guardanapo. Pra um dia dos namorados. É um vídeo antigo. Quem não viu meu canal do YouTube ainda depois vê. É um vídeo antigo. Que tá bem legal. E vocês vão ver quantas coisas que dá pra fazer personalizando uma mesa. Casamentos. Gente, casamento é um nicho imenso de mercado. Eu falei dos convites porque você pode trabalhar diretamente com convites. Porque a gente pode fazer, como eu tenho, por exemplo, parceria com gráficas de convite. Ou com cerimonialistas, que são os organizadores de casamento. E trabalhar escrevendo em convites. Tem pessoas que se especializam só nisso. Dependendo do curso que a pessoa fizer, ela só vai fazer uma letrinha lá mesmo mais legal. E beleza. Aí ela vai fazer aqueles convites de casamento. Mas se você se aprofunda na arte. Aprende a fazer diferentes tipos de letras. Em diferentes superfícies. A fazer na parede. Enfim. O que que acontece? Você tem uma fatia de mercado gigantesca. Porque num casamento... Gente, tinha casamento que a minha sala era tomada de peça de decoração do casamento. Tinha aquelas plaquinhas de madeira com as setas indicando banheiro pra cá, salão de dança pra cá, saída pra lá, não sei o que. Vários daqueles que eram espalhados lá pelo local do casamento. Painel grandão pra tirar foto. Pros noivos tirarem foto, tirarem foto com os convidados. Bomba. Já personalizei guardanapos pra casamento. As lembranças dos padrinhos. Muitas noivas fazem os convites dos padrinhos todo manual. Não querem impresso. Imprime dos convidados gerais porque são muitos. E sairia, né? Uma exorbitante. Muito embora eu já personalizei convites de casamento que iam com o nome dos convidados, inclusive dentro. Aí depende da condição também financeira da família. Mas geralmente quem faz festa de casamento maior, com convites que são caligrafados à mão, que tem esse trabalho artístico, são pessoas de um poder aquisitivo mais alto, né? E, então, os convites dos padrinhos. Pode fazer todo manualmente. Que vão com uma lembrança, geralmente, tal. Os cartões de lembrança que os convidados vão levar. Gente, eu já personalizei tanta coisa pra casamento que vocês não têm noção. É um mercado gigante, certo? De 15 anos também, tá? Então, eventos assim. O que mais? Tatuagem. Muitas pessoas pedem. É uma grande demanda. Criar tatuagens. Não pegar a letra de computador, colocar lá no papel, imprimir, fazer o decalque e colocar. As minhas tatuagens são com a minha letra. Eu que fazi. E já criei várias tatuagens pra outras pessoas. Eu gosto de tatuagem fininha, né? Mais discretinha, assim. Embora eu tenha vontade. Eu tenho vontade de fazer uma grandona, assim. Cobrir um ombro, sei lá. Mas ainda não me decidi, não. Ainda não criei coragem. Não sei se é isso que eu quero mesmo. Como é definitivo, não pode brincar, né? Então, as minhas fininhas eu gosto. Mas o que é legal é que é uma letra exclusiva. Que a pessoa quer de um artista que ela admire, porque vai a energia da pessoa nisso e a letra vai ficar tatuada pra sempre na pessoa. Então, muitos tatuadores são muito bons em fazer a tatuagem, mas não sabem fazer a criação da letra. Eles sabem reproduzir, sabem tatuar, mas não sabem criar a letra pra aquela ocasião. E tem muita gente que pede. Era uma tatuagem exclusiva criada pra mim, certo? Então, outro mercado. Criação de tatuagens. Outra coisa, por último, gente. Agora eu juro que eu vou parar, que eu já falei demais. Roupas. Roupas. Jaqueta jeans. Que você coloca a frase de uma música que você gosta. Que você faz o nome do seu filho, da sua filha, bem lindão, atrás, assim, nas costas. Tênis. Certo? Inclusive, tem lojas de sapatos. Lembra que eu falei da personalização ao vivo? Que a galera escreve, vai pra loja e escreve na sola pra entregar pro cliente. É muito legal. Pedredom. Fica lindo. Na fronha do travesseiro. Então, gente, o céu é o limite do que a gente pode usar tendo uma letra de artista. Aí, vocês vão criar em sacola, gente, de presente na embalagem. Personalizar as embalagens. Fica lindo. Você compra uma sacola de craft, daquela baratinha, simples, e faz uma palavra bem lindona, ou o nome da pessoa na sacola, uou! Fica uma embalagem melhor do que qualquer outra, entendeu? Capas de caderno, marca páginas, marcador de livro, é outra coisa que também dá pra fazer que fica linda. Olha, gente, eu ainda comi barriga de um monte de coisa. Canecas. Tem muita coisa, tem muita coisa. É um mundo, é um universo que se abre, né? O portal da arte, da caligrafia, se abre diante de vocês, quando vocês têm uma letra de artista, certo? Dá pra fazer muita coisa com uma letra de artista. Não é só cuidar do autoconhecimento, não é só cuidar da mente, não é só melhorar a ansiedade, não. Tem muita coisa. É muito útil, muito aplicável na vida prática. Senão, não faria isso há mais de 25 anos, né, gente? Tá? Ideias e ideias e ideias. E tudo isso você pode fazer pra ganhar dinheiro ou pode fazer pra dar de presente. Aí você já vai até, ó, capa de celular. A gente não vai acabar as ideias aqui, não. Espelhos. Mesmo quem não quer trabalhar com isso, pode aplicar essas ideias todas como hobby, como decoração, certo? Então, assim, gente, tem muita coisa boa e linda que acontece. Até hoje eu não vi ninguém perder nada por ter uma letra de artista, de verdade, certo? Então, gente, essas e muitas outras coisas, eu tenho milhares de depoimentos de pessoas que realmente transformaram suas vidas, seja por hobby, seja por terapia, seja por profissão. Então, gente, vocês já estão pensando, né? Ai, eu já quero, pelo amor de Deus! Ter uma letra de artista é uma chave que abre muitas portas. É isso aí. Gratidão pela presença de cada um e uma de vocês. Beijo, 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 pessoal! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!